Música É meus caros gamers, outro dia outra mentira de alguma empresa safada tentando lucrar em cima de você Te vendendo um problema, te vendendo um bug, te vendendo uma progressão que tá totalmente cagada E depois tentando te obrigar a pagar por um poupa tempo, por um boost XP ou então pra você conseguir comprar skin na hora Uma coisa que você já devia ter direito por ter pagado mais de 200 reais no jogo Parece que eles não aprendem e agora de novo, a vez é da Activision que tá novamente fazendo, né, grandes esquemas e fraudes e mentindo Mentindo diretamente pra você, consumidor Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central e agora eu e o White vamos explicar a situação do Crashing Racing, cara Que a Activision foi lá, prometeu que não ia meter microtransação e agora um mês depois fez o que? Acabou de adicionar microtransação É um bando de safada, né véi? E o pior é que ainda tem gente que defende e cai nessas, né? Eu não sei o que é pior, se é os caras que é um safado ou se é os garo que bate palma, véi? É um pior com ele Não, e a gente fez um vídeo, acho que faz uns dois dias atrás, a gente faz tanto vídeo que eu até esqueço Mas acho que faz uns dias atrás aí que a gente até tava comentando sobre a nova estratégia das empresas pra arrancar dinheiro de você E a nova estratégia das empresas safadas pra conseguir evitar o hate no lançamento e vender mais jogos E é exatamente o que a Activision tá fazendo agora, no Crash No Crash, véi, no jogo de kart Microtransação no jogo de kart Esta porra desse jogo lá, é o jogo que eu tô mais viciado no momento, véi Sério, na moral, eu jogo muito tempo desse game, véi E os caras tão estragando o game, véi É muita safadeza, véi É sempre assim, lança bem e eles vão cagando gradualmente É a nova training, galera Se preparam que isso vai ser um novo padrão E a gente do mundo dos games, a gente tá ferrado Por isso que a gente tem que noticiar isso aqui pra vocês Por isso que vocês tem que prestar atenção nesses vídeos nossos E se informarem Porque esses caras estão mentindo e tão abusando de vocês, véi Eles mentem que nem sim E compartilhar também Por favor, compartilhem pra não permitir que mais gados, né Mais jogadores se tornem gados Não sabendo dessas safadezas e dessas mentiras do mundo dos games Portanto, galera, eu te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações Se você não perde nenhum dos nossos uploads A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia e a outra às sete da noite Então se inscreve e clica no sininho pra não perder os uploads, fechou? Galera, a mentira da vez, novamente, veio da Activision Blizzard Né, essa grande empresa Tá aí sempre brigando pau a pau com a EA Pau a pau aí com a 2K Pau a pau com a Bethesda Pra ver quem é a empresa mais safada do mundo dos games Quem é a pior empresa do mundo dos games Em questão de respeito com o consumidor, né E agora, olha só a nova sacada É o que eu e o White, a gente tava falando sobre o Black Ops O que tá acontecendo hoje em dia, galera É que eles estão lançando um jogo sem microtransação De boas, gostoso Um jogo legal, sem microtransação Sem grinding E aí você só vai lá e joga e aproveita O que que acontece nesse momento? O jogo lança, a galera vai lá, faz análises E só tem coisas boas pra falar O game é bom, o game roda bem O game tem boa gameplay, não tem microtransação Não tem problema, não tem nada Isto é o que aconteceu com Call of Duty Black Ops 4 No lançamento, você deu o que nota pro jogo, White? Cara, eu dei quase nove, velho Não é um jogo incrível? Sim, gameplay insano O jogo tava bom demais Maravilhoso Você pula pra hoje, alguns meses depois O que que eles fizeram com Call of Duty Black Ops? Hoje você tem microtransação Você tem loja paga Você tem lootbox Você tem lootbox de zombie Você tem lootbox de Battle Royale Você tem passe de temporada de Battle Royale Lootbox repetida Mano, olha o quanto de microtransação que eles adicionaram nesses meses Aí eu te pergunto White, o jogo continua uma nota oito pra você? Uma nota nove? É, continua só na gameplay Porque se eu fosse fazer análise hoje Eu falaria que você não deveria nunca comprar esse jogo Porque você nunca vai conseguir ter os itens que você quer Você nunca vai conseguir progredir Se você quer comprar Se você quiser algumas armas no Call of Duty hoje em dia Você tem que abrir o lootbox, velho Qual que é a sua chance de pegar a arma que você quer na lootbox? É mínima Então, é safadeza absurda o que tá acontecendo aqui E isso tá acontecendo agora, como você falou Em Crash, cara Um jogo de 20 anos, velho E os caras tem a safadeza A imoralidade de fazer uma coisa dessas Então, como vocês sabem A gente teve recentemente O lançamento de Crash Team Racing Nitro Field Esse que seria um remake Do Crash Team Racing clássico De 99 Já tem análise no canal Até dei 9,5 pro game, velho Uma das coisas que você mais curtiu Naquela análise que eu me lembro Era o que, cara? Era o que? Não tinha microtransação Não tinha nada de microtransação Zero, zerado Era um jogo bom Era um jogo clássico Que era o que? Você ia lá Pagava pela porra do jogo E tudo que você Que tinha dentro do jogo Você conseguia ir jogando Como um jogo verdadeiro Sim, e o mais impressionante é que tem modo online Né? Geralmente jogo que tem online Online tem microtransação Nesse tinha um online E tudo que você consegue Terminando as corridas Você pega as moedinhas E gasta no game mesmo Você não compra nada Isso que é foda Mano, perfeito, velho Era o que a gente queria Era o que, né? Deveria acontecer em todos os jogos Progressão, né? Normal, né? Uma progressão normal Que você vai jogando E vai progredindo Vai pegando as coisas que você quer Acabou É isso que é o bom É isso que a gente quer Mas, é claro, né? Tinha a pegadinha da Activision É a Activision que a gente tá falando, né? Vocês tem que mentir, seu safado Seu bando de filho da mãe, né? Olha só o que aconteceu No Crasting Racing A gente tem o Pit Stop O Pit Stop seria basicamente A loja do jogo Dentro dessa loja A gente tem basicamente O display do Fortnite Do Anthem Qualquer joguinho atual Que você tem vários itens Que você pode comprar, né? Por diversas moedas E a cada certo número de tempo A cada hora Ele vai lá e receta a loja E coloca coisa diferente Que nem é a loja do Fortnite Todo mundo conhece isso Só que, o legal era Dava pra você comprar Esses itens cosméticos? Dava Mas era apenas com o quê? Com as Wumpa Coins Essa que seria a moeda do jogo, né, cara? Termina cada corrida Você ganha a moedinha Tem formas mais rápidas de ganhar Mas toda corrida Você ganha elas E aí você vai juntando Depois vai no Pit Stop E compra o que você quer, certo? Correto É isso o quê? Uma progressão normal Decente Você ganha a sua moeda Vai lá e compra o que você quer Correto? Entretanto Apesar de, né, toda essa situação ótima Dos jogadores de Cresting Racing Tinha uma coisa que a galera Tava, né, com a pulga atrás da orelha Que era a questão do grinding Grinding É o que acontece Quando você tem que jogar Muitas 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 horas de jogo Pra conseguir comprar um item Mais do que deveria ser o normal Mais do que é confortável Isso é o chamado grinding E o que acontece? Direto Hoje em dia As empresas estão obrigando Os jogadores a fazerem grinding Estão botando, tipo, um absurdo de horas Pra você liberar uma coisa Com a proposta de quê? O jogador vai lá e vai pensar Caraca, mano Eu vou ter que passar uma 100 horas Pra liberar esse skin Ou esse personagem Pô, é melhor ir lá e pagar Uma microtransação e liberar agora Tá ligado? Isso daqui é uma barreira mental Que eles estão querendo quebrar com você Eles vão lá E fazem um problema Eles criam um problema pra você É lento pra liberar alguma coisa E aí qual que é a solução? Ah, gaste um dinheirinho aqui Com 10 reais pra liberar Manipulação Exato Manipulam você pra fazer isso Então Quando lançou o Crash A galera ficou com uma pulga Atrás da orelha Porque olhou pra loja Olhou pras coisas e pensou Cara, tá meio caro isso aqui, hein? Tá grind E o que acontece? Quando você lança um jogo E ele tem um problema O que você espera que o desenvolvedor Vai fazer? Hã? Que depois da reclamação A galera arrume, né? Só que Exato Pegue o feedback E conserte A galera esperava que, né? Eles iam reclamar Falar, tá meio ruim E a galera do Crash Vai fazer o quê? E atualizar e melhorar o grinding, né? E eu que jogo, Lion De fato, eu posso comprovar Que o grinding existe Se você quiser Eu não consigo, por exemplo Fazer Jogar o suficiente no dia Pra comprar a loja inteira do dia Impossível Sim Eu compro ali, sei lá Um item Dois no máximo E olha lá, velho Se for ruchadão Ruchar muito no jogo, tá ligado? Muita corrida Então, cara O grinding do jogo Tá sinistro, velho E aí o que aconteceu? Vai lançar uma nova atualização Trazendo, né? Um novo evento Pro Crash Team Racing E aí o que eles estão inserindo nisso? Microtransações No post que a gente vê, né? Os novos conteúdos Dessa atualização Disse, né? No post oficial do blog da Activision Falando Como sempre O Pit Stop será abastecido Com personagens E itens cosméticos Novos e antigos Que os jogadores podem desbloquear Usando Wumpa Coins Com todo esse novo conteúdo disponível Agora também haverá Uma nova maneira Dos jogadores Acelerarem A sua coleção De Wumpa Coins Se eles quiserem A partir do início de agosto Os jogadores Terão a opção De comprar Pacotes Wumpa Coins De suas lojas De consoles Para complementar As moedas Que ganham jogando Que bosta, hein? Esta opção Não mudará A mecânica central Do jogo Os jogadores Ainda ganharão Wumpa Coins Jogando o game De qualquer maneira Assim como antes Eles só poderão Comprar moedas adicionais Se quiserem Ou seja Aquele papinho De vendedor, né? Ah não Isso daqui É uma opção a mais A gente tá ajudando O jogador Porque isso daqui É um poupa tempo Isso daqui É pra você Que não tem paciência Sendo que Quem fez o jogo Ser lento Quem fez o jogo Demorar Quem fez a gente Perder a paciência Foram vocês Seus desgraçados Seus cretinos Seus caras de pau Eles vão lá Cagam o jogo Criam problema E agora querem o que? Vender a solução White Eles vão lá É tipo você Ir no McDonald's Você vai lá E compra um copão De Coca-Cola Certo? Só que você compra O copo de Coca-Cola E o copo de Coca-Cola Vem com um furo embaixo Aí você vira e fala Esse copo tá com problema Tá defeitoso Tá vazando Minha Coca aqui Ele vira e fala Não, é assim O copo foi feito dessa maneira Mas assim Se você quiser Eu tenho um tampão aqui Pra esse buraco Custa só 5 reais a mais O senhor vai querer levar? É muito lixo, né? Aí você tem duas opções Ou você tampa com o dedo E se fode Ou você vai lá e paga 5 reais a mais É isso que tá acontecendo Com um dos games, cara Os caras estão sabotando E quebrando os seus jogos Lançando eles incompletos Lançando ele com dele ser feita Só que cobrando por fora Eles estão lá E não lançando conteúdos Ou então cagando a progressão Pra o que? Pra você gastar grana Com microtransação Eles cagam jogos Pra ganhar mais em cima de você E é um absurdo Esse é o segundo Segunda atualização de conteúdo do Crash É a segunda etapa do Grand Prix Né? Que é o nome A primeira Veio muito cosmético Na loja temática Só que, cara Eu jogando Não consegui comprar tudo lá Não consegui Sobrou, cara Tipo, claramente Tá quebrado o sistema De moedas Porque se fosse Uma coisa justa Um cara que jogasse Razoavelmente ali Algumas horas por dia Durante o tempo do evento Teria que conseguir Comprar tudo, cara Porque o jogo É um evento Pro tempo limitado, cara Eles não iam simplesmente Chegar e botar ali Pra você Uma coisa que você Não ia conseguir Nem jogando 24 horas Conseguir, sabe? Se você jogar 24 horas Por dia farmando Tenho certeza Que dá pra pegar tudo Mas quem é que vai Fazer isso, cara? É muito Ridículo Vou ter que usar o que? Macro? Vou ter que deixar Um escravo aqui Jogando pra mim? Como é que vai? Não tem como, mano Eles cagam O negócio de propósito Isso que é complicado E eu acho que o pior De tudo é a mentira Se você fala Não vai ter micro Autorização Você não muda depois Sabe? Isso é o mais errado, velho Então fica que eu aviso Você que viu Nossa análise E a gente falou Compre o Crash Porque não tem Microtransação Agora vai ter Então se você Tá pensando em comprar ainda Não compra mais essa bosta Cara É o que você falou A pior parte é a mentira, né? Porque olha só Que safadeza Numa matéria Do website ScreenRant Que dizia Crash Team Racing É um bom jogo Mas não tem Microtransação Se lê que Apesar de apresentar Conteúdo online E planos de DLC Para o futuro Todo o Crash Team Racing Nitrofield É livre de microtransações Em uma apresentação Sit Down e Hands On Durante a E3 2019 Um membro da equipe De desenvolvimento do Crash Afirmou que Todo o jogo Vai evitar microtransações Oferecendo novos conteúdos Gratuitamente Durante o ciclo de vida Do jogo O único conteúdo Pago no lançamento São as diferenças Entre as versões Regular e de colecionador O último dos quais Oferecerá itens cosméticos E a capacidade De interpretar personagens Entre os quais O jogador Normalmente terá acesso Ou seja Na E3 Eles prometeram Que não Ia ter Microtransação E agora O que aconteceu Passou-se um mês Agora bota A galera já comprou mesmo Passou-se um mês Desde o lançamento E estão quebrando A promessa deles E metendo microtransação Fizeram isso Com Call of Duty Fizeram isso Com Fallout 76 E agora estão fazendo Com Crash Team Racing Muito lixo Fala uma coisa E fazem outra Ou seja Não dá pra confiar Nessas empresas Tudo um bando De canalha Um bando De filho Da mãe Eles mentem Pra gente Direto E aí depois Você vai falar Que eu sou um youtuber Tóxico Que a central É negativa Que a central É polêmica Polêmica São esses filhos De uma puta Que mentem Pra gente Eles vão lá Falam que não vão ter Um mês depois Mete microtransação Cagam o jogo Propositalmente Pra vender a solução Paga E você vai reclamar Que eu sou negativo Eu sou polêmico Eu só falo coisa ruim É porque não tem coisa boa Pra falar Caralho Porque esses caras Cagam na sua boca E você tá engolindo A merda deles E ficando feliz E arrotando bosta Falando que tá comendo caviar Os caras falam Que a gente é errado Que a gente é negativo Da central Sendo que a gente Só tá reportando A verdade Velho Porra Abre o teu olho Velho Olha o que eles estão fazendo Galera Não dá pra engolir Uma porra dessas E achar que tá bom E achar que tá correto Não Eles precisam ganhar dinheiro Pra manter os servidores E os novos conteúdos Porra O jogo custar 200 reais Não é o bastante não? Você precisa de mais microtransação? É o cacete Os caras movimentam bilhão Tem a dó Velho Você não tem que ter dó De empresa Você tem que ter dó De você De mim De nós consumidores Que pagamos caro Imposto Em cima de imposto Pra jogar uma porra De um jogo Que os caras Vão lá e caga Pra tentar vender A solução pra você Velho Então assim É um absurdo É um absurdo E isso tá virando Trending E isso tá virando padrão Já rolou com COD Fallout E agora até na porra do Crash Que é um clássico de 20 anos Os caras tão conseguindo cagar A história de Crash Fazendo uma porra dessas Então assim Mentira Safadeza E tem gado defendendo Então por favor galera Pega isso daqui Isso daqui não é inventar Eu não tô inventando marmelada não Isso daqui não é fake news Isso é a verdade nu e crua Estão mentindo pra você Estão te usando Estão te manipulando Estão cagando na sua boca E ainda tem otário defendendo Então acorda pra vida velho Dá uma lida nessas coisas Estude E veja que esses caras Estão te manipulando Pra ganhar dinheiro em cima disso Eu fico pensando Quantas crianças White Não acabam Aceitando a realidade Do mundo dos games atualmente E quando vê uma safadeza Dessa pensa Ah não é nada demais Pelo menos não adicionaram coisas Sabe Pay to win É o caralho mano Tá tudo errado velho Na boa A gente precisa abrir o olho Da população Porque senão a gente tá no cu do peru Ah e se Se você não gosta Não compra Ah tá bom Toma no seu cu velho Não gosta não compra Vai dar meia hora de bunda Com o relógio parado Tá de zoeira com a minha buceta Que eu não tenho velho Os caras cagam o jogo Depois quer vender a solução E ainda tô errado É o meu cacete Deixa eu dividir o jogo aqui Em 15 DLCs Mas assim Compra quem quer né É Compra quem quer Compra quem quer Eu já comprei essa porra Eu já paguei 200 pau Eu já paguei 300 pau Por essa merda O mínimo que você tem que fazer É me dar a porra Do conteúdo que você me prometeu Cumprir a sua promessa Você falou que não ia ter microtransação Então não põe microtransação nessa caralha Porque quando a gente vai lá e te apoia Que nem vocês fizeram no começo do Crash Sem microtransação A gente foi lá e ficou do seu lado Deu nota boa Apoiou E falou que o jogo era foda Aí vocês vão lá e cagam por causa de dinheiro E eu fico enojeado com um comportamento desses E eu espero que você como gamer e consumidor Também fique Portanto Deixe a sua opinião nos comentários Compartilhe esse pensamento Compartilhe a sua opinião com seus amigos O que você acha dessa safadeza? Espalha esse vídeo Espalha esse tema Pra galera ficar ciente Que hoje em dia não dá pra confiar no jogo Nem quando ele é lançado Porque os caras vão lá e cagam Uma semana Um mês depois Botando um monte de microtransação Beleza? Então deixa a sua opinião nos comentários E bora debater Sobre essa safadeza Fechou? Enfim Quem falou que vocês foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu